Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, hoje dia 2 de maio, domingão, estamos aqui trazendo os dados do Açú de Orois para vocês pessoal, em breve aí viu pessoal, vem imagens inéditas do Açú de Orois, atualizadíssimas né, feita com drone em breve mesmo pessoal, amanhã eu já trago essas imagens aí se Deus quiser hoje o Açú de Orois está na cota 1,90 no centímetro 54, ou seja pessoal, o Açú de Orois aumentou e aumentou muito aumentou 7 centímetros nas últimas 24 horas, graças a Deus, choveu muito né pessoal, nos últimos dias o Açú de Orois vem aumentando bastante, chuvas pessoal, na região do Açú de realmente foi zero é um dia bastante nublado, mas chuvas realmente é zero, o Açú de Orois aumentou 2 metros e 24 centímetros, esse foi o acúmulo total, do início da quadra chuvosa até hoje pessoal, aumentou isso em porcentagem o Açú de Orois hoje está com 26,66%, isso corresponde a 519 milhões de metros cúbicos pessoal, preste muita atenção nessas imagens de hoje, que amanhã vai estar tudo diferente, outras imagens novas para vocês usarem até para comparação, tá bom, comparar com o tanto de água que subiu, o tanto que mudou o Açú de Orois está liberando 700 litros por segundo para o Rio Jaguaribe e para transbordar, para verter, para sangrar como a gente chama aqui no Ceará, falta 8 metros e 96 centímetros, valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser